Fala galera, beleza? Está começando o primeiro Curiosidade de Skate de 2016 Inaugurando o ano aqui no Skate Roça Então vamos lá! Brandon Bibel mandou um noziblante numa borda pegando fogo Saiu uma filmagem recente de Tony Hawk fazendo um frontside olha ao ride Andrew Munoz mandou esse varial double flip board slide o que pode ser também um horse double flip board slide Fica difícil a interpretação mas manobra bizarríssima O japonês Gomiag fez essa linha de dark slide muito criativa O fundador da Enjoy foi Mark Johnson mas ele cansou de ser dono da empresa e a vendeu O aniversário de Paul Rodrigues é dia 31 de dezembro Downsong venceu 2UP de 2014 Kylian Martin tem patrocínio da Pau em Peralta que já patrocinou nas antigas o Tony Hawk e o Rodney Mullen E para encerrar como sempre aquela vídeo parte clássica aquela vídeo parte antiga Hoje com o brasileiro Luan Oliveira estilo brasileiro É isso galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo 2016 vem com tudo aí no Skate Roça Então se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo E deixa um like para fortalecer o Skate Roça É isso galera muito obrigado mesmo por todo o apoio e valeu